Oi gente, tudo bem? Vou gravar pra vocês rapidinho aqui então, deixa eu ver se eu viro aqui, fica melhor, acho que fica melhor, né? É, umas coisinhas que a gente comprou pra Isa, eu vou começar então com os macacões da Carters, tá? Eu sou super fã desses macacões, eu não tinha conseguido encontrar, uma amiga minha tinha ido, mas tava bem na época do verão que você não encontra nada de inverno lá, enfim. E aí agora consegui me encontrar e foi legal porque deu pra pegar uma promoção que acho que tava 8 dólares cada um, então valeu bem a pena, tá? Esses macacões são super práticos porque criança pequena não gosta de coberta, né, no geral, não se cobre direito e assim ela fica quentinha, fica inteira, né, coberta e quentinha e eles são super práticos além de serem uma gracinha. Então, eu mandei comprar mais 4, atualmente a Isa tem 4, 2 de 18 meses e 2 de 2T, né, que é o tamanho 2, os de 18 meses ainda servem nela, estão bem justinhos, mas eles servem, então eu vou aproveitar ainda nesse inverno. E os de 2, o tamanho 2, estão bem assim, ainda tranquilos pra usar. Então, eu encomendei mais 4, sendo 2 tamanho 3 e 2 tamanho 4, tá? Já pros próximos invernos aí, tá? Então, vou mostrar pra vocês, essa raposinha aqui, ó, é tamanho 3. Ela é simplesinha aqui, todos eles têm um antiderrapante no pé e eles são de fleece, tá? É bem quentinho esse macacão. Se você colocar, por exemplo, um bode ou uma blusa de manga comprida e uma meia calça por baixo, dá pra suportar um frio bem pesado. E nos dias que tá menos frio, você pode colocar só ele com um bode ou uma camisetinha por baixo, que também segura bem. Então, esse aqui é tamanho 3, esse outro aqui, da bailarina, também tamanho 3. Então, ele é branco, assim, com essas sapatilhas e o pé forma uma sapatilhinha. Olha que bonitinho. Enfim, ela pegou o que tinha lá, tá? Não tinha tanta variedade assim. Então, a gente pegou os que tinha, né? E aí, tamanho 4 é esse aqui, que tem uns donuts, né? No macacão todo. E o outro é esse rosa neon de bolinha com coala. Coala segurando um cupcake. Então, foram esses os 4 macacõezinhos que vieram da Carter's, tá? Aí, a gente... E o meu marido, essa semana, a gente foi no shopping resolver umas coisas e eu passei na Pukê. E aí, eu vi umas coisas lá e vou mostrar pra vocês o que a gente pegou, tá? Primeiro, eu peguei algumas calcinhas, porque... Acho que eu já comentei isso com vocês no vídeo. No verão, a gente vai dar uma incentivada aí ao desfraude da Isa, né? E lá na Pukê sempre tem aquelas promoções de... Compre 2, leve 3. E aí, a gente pegou, então, 3 calcinhas. Tá? Então, foi essa aqui do cachorrinho. A gente já pegou tamanho 4, porque a Pukê é tamanho 2, depois pula pro 4. E do 2 pro 4 não tinha muita diferença. Então, achamos que ia aproveitar melhor se pegasse tamanho 4, né? Então, foi essa do cachorrinho. Olha atrás como ela é, que bonitinha. Tem as orelhinhas. Eu já lavei, então, agora eu vou passar e guardar. Do gatinho. Também tem essa... É um gatinho índio, eu acho, ó. Tem essa coisinha aqui. E na frente é assim. A terceira foi essa da Joaninha. Aqui na frente é de bolinha e atrás é a Joaninha. E a quarta não tava na promoção, porque de personagem não tava na promoção. Mas eu resolvi pegar, porque a Isa adora a Frozen. Então, eu peguei essa da Elsa. É, essa é a Elsa, gente. Eu não vou confundir mais, tá? Já sei quem é a Elsa e quem é a Anna. Então, tá aqui, ó. A Elsa. E na frente ela é assim. Então, são todas tamanho 4 e eu peguei essas 4. Mais pra frente, se for o caso, eu pego mais. Não sei se da Pukê ou de outras marcas, tá? Porque nessa fase de desfraude tem que ter bastante calcinha, né? Porque a gente vai deixar a criança de calcinha. E por isso que também precisa tá quente, né? Verão ajuda bastante. Então, precisa ter bastante calcinha aí, prevendo os acidentes, né? Pra essa fase aí do desfraude da criança. Aí eu peguei uma meinha. Peguei uma só, porque a Elsa ainda tem algumas. Então, eu peguei mais porque era do Olaf, né? E como eu falei, ela tá nessa fase da Frozen. E essas minhas nunca são demais, porque ela usa muito. Então, eu peguei essa aqui do Olaf. O Faf, como ela chama, né? Tá até sujinha, que ela já usou. Vou colocar pra lavar. E eu peguei uma outra coisa que é assim. Eu peguei agora, porque no ano passado eu tentei encontrar na época do verão mesmo em si. E já tinha esgotado. Porque vende muito rápido. Então, não tinha mais. E eu fiquei muito brava. E esse ano eu passei lá e aí já tinha chegado, né? Porque é uma peça de verão. Mas já tinha chegado. E aí eu resolvi aproveitar pra pegar antes que acabe, né? Porque quando começar a esquentar, todo mundo vai lá e compra. Daí a gente fica sem. Então, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês. Eu acabei pegando pra fazer o conjunto. O biquíni. Peguei tamanho 4 também, tá? Ele é assim, do Flamingo. Assim, ó. Bem bonitinho. E aí o que eu queria realmente, né? Que daí vai fazer o conjunto. Eu posso usar com ela. É essa camisetinha. Que ela tem fator solar. 50. O biquíni também tem, tá? Mas o legal é a camisetinha. Porque se a criança acaba indo pra água, né? Pra piscina ou pra praia. Num horário que tá um pouco mais de sol. Isso evita que ela queime, tá? Esse tipo aquele tecido neoprene, assim, de nadador, né? De pessoal que faz surf também e tal. E ela tem fator solar 50. Então, ela é assim. Que é justamente pra fazer o conjunto com o biquíni. Então, você pode usar com o biquíni, a calcinha, né? E a camisetinha. E aí protege super do sol. Tem mães, amigas minhas que utilizaram. E elas amam essa camisetinha. E como eu falei, realmente ano passado eu marquei bobeira. E acabei não comprando. Então, esse ano a gente comprou. Então, é isso, gente. Foram essas as coisinhas que a gente comprou pra Isa. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.